E ultimamente vocês têm me pedido vídeos de produtos diferentes, né? Como tablet, notebooks. E o dia desse eu trouxe o notebook, custo-benefício, né? E muita gente curtiu. E disse, Gazeão, traga tablet também, mano. Traga tablet. Então eu disse, ó, pois tá bom. Ah, pois eu vou trazer tablet e vou começar, ó, por baratinho. Pois é, aqui dentro tem um tablet da Multilaser que custa, ó, menos de 300 reais. Mas será que presta? Vamos descobrir depois da vinheta. E eu confesso pra vocês que eu não tô criando expectativas, tá? Eu já estou esperando alguma coisa não muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? Muito... uma experiência muito agradável. Tudo bem, Gazeão, você tem que ter em mente que ele custa barato. Os padrões de tablet é muito barato, na faixa de 300 reais. Eu sei, gente, eu sei. Mas vamos lá. Eu comprei esse tablet, que eu vou até abrindo aqui, já vou mostrando pra vocês. Eu comprei esse tablet na Amazon e olha que incrível, gente. Ele chegou em simplesmente um dia. Eu comprei em um dia e ele chegou no outro, com frete grátis. O bom, né, de ser Amazon Prime é isso. Você tem frete grátis. É que independente do valor do produto, você... Por exemplo, pode custar um real. Se você for Prime e o produto for enviado pela própria Amazon, você tem frete grátis pra qualquer lugar do Brasil. Isso é sensacional, gente. Eu sempre recomendo pra vocês, que ainda não são Prime, pra testar. Vocês podem testar 30 dias grátis. Você vai ter acesso a frete grátis, você vai ter acesso ao Prime Vídeo, tipo Netflix, você vai ter o Prime Music, né, tipo Spotify. Eu vou deixar o seguinte, eu vou deixar um link aqui na descrição pra você testar por 30 dias gratuitamente o Amazon Prime. Recomendo demais que vocês testem, testem durante 30 dias. E quem tiver interessado nesse tablet, eu também vou deixar o link aí na descrição. Mas antes de comprar, calma, assiste o vídeo até o fim pra ter uma certeza aí se isso aqui é suficiente pro que você procura, pro que você pretende. Porque, gente, nós temos um tablet realmente muito básico, tela de sete, plegadas, né, Olha aqui, 16GB de armazenamento interno, 1GB de memória RAM, que pros padrões de hoje é pouco, gente. Realmente é muito pouco. Ah, e outra coisa, ele já vem do Android 8.1 Oreo, uma versão Go, né, Go Edition. Deve ser uma versão mais básica, uma versão mais capada do Android, assim, pra tentar aliviar, já que a potência do tablet não é muito grande. Mas vamos lá, vamos abrir aqui. Olha só, lacradinho aqui. Ah, mas antes de abrir essa caixa, eu quero pedir pra você, que é novato por aqui, que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos e todo mundo clica no gostei e coloca aí nos comentários se você tem um tablet ou se você pensa em comprar. Coloca aí nos comentários e vamos lá. Agora sim, vamos aqui ver esse tablet mais de perto. Vem cá, meu filho, vem cá. Lembrando que ele tem uma versão branca e tem essa versão preta. Essa versão preta tava mais barata, então, óbvio que eu vou comprar a versão mais barata. A Multilaser tem alguns outros modelos até mais barato que esse, mas com 8GB de memória. Provavelmente o sistema já vem ocupando aí talvez uns 2, 3 ou até mesmo 4GB. Então não vai sobrar quase nada pra você instalar de aplicativos. Então eu optei por esse, que é a versão de 16GB, que eu acredito que tirando aí os 3, 4GB do sistema operacional vai sobrar uma memória aí razoável pra gente poder utilizar. Claro que dá pra usar um cartão de memória, olha só, tem entrada aqui pra cartão de memória, mas lembre-se que às vezes não dá pra instalar os aplicativos e jogos no cartão. Então você vai ficar dependente realmente da memória interna do dispositivo. Eu vou tirar aqui essa película, que por sinal já veio mal aplicada, hein? Temos aqui o botão de ligar e desligar na parte superior. Olha aí, tá ligando. Temos aqui botões de volume, conector micro USB e conexão para fone de ouvido. Gente, um alerta sobre a conexão micro USB. Eu já tive assistência técnica e eu sei muito bem que essas conexões aqui são muito frágeis. Muito. Mas o que chegava de tablet lá pra trocar essa conexão aqui não era brincadeira, velho. Então, se você comprar um tablet desse, não usa enquanto estiver carregando. Não usa. Bota pra carregar, ó. Bem direitinho, deixa lá paradinho, quietinho. Por quê? Se você tá aqui com ele carregando e jogando aqui, correndo, fazendo isso, fazendo aquilo, vai quebrar, vai quebrar com pouco tempo de uso, vai quebrar. Então, já é um alerta que eu dou a vocês. Bom, o tablet já ligou, tá aqui na tela idioma português Brasil. Iniciar, vamos lá. As cores, já tô vendo que são aquelas cores meio lavadas, né? Não espere uma tela super, com super resolução. Mas vamos lá, vamos ver aqui o que vem dentro da caixa, né? O que vem de acessório? É, aquela coisa, né? Que a gente já tava esperando. Apenas um carregador. E aquele carregador lento, né? Apesar que a bateria dele não é tão grande, tem apenas 2.000 mAh. Hoje você vai ver os celulares, já tem bateria de 4, 5, 6.000 mAh, né? Então, talvez carregue aí numa velocidade baixa. Ah, e vem um manualzinho também, caso você queira ler. Na verdade, é um guia rápido. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou configurá-lo, vou tentar instalar jogo, vou tentar instalar o aplicativo Zoom, né? Pra os meninos assistirem as aulas dele. Vamos ver, né? Vamos ver se vai ser realmente utilizável. Vamos ver o que eles vão dizer. Eu vou colocar na mão dos meus filhos amanhã pra eles assistirem a aula. E vou trazer pra vocês aqui o depoimento deles, tá bom? Vou botar eles pra jogar também um pouquinho. Eu não tô... Eu confesso pra vocês, as expectativas não são das melhores. Mas vamos lá. E sobre o jogo, não espere que ele vá rodar aí um PUBG, um Call of Duty ou então até mesmo um Free Fire numa qualidade muito boa, tá? Eu até instalei Free Fire, consegui jogar uma partida, mas com alguma certa dificuldade. O Miguel aqui instalou o ProStay, isso aí é Miguel? É o ProStay. Tá conseguindo rodar bem? Miguel, fala pro pessoal. Tá, mas dá umas travadas às vezes. De vez em quando dá umas travadinhas, né? É. E também teve um dia que ele parou de rodar e desligou. Aí o papai teve que segurar o botão e ligar de novo. É. Ele apagou a tela, continuou tocando a musiquinha, não foi? Foi. E aí não tinha nada que pudesse ser feito. Pra ele voltar, eu tive que segurar o botão de ligar e desligar durante, acho que uns 10 segundos quase. Pra então ele resetar. Não, 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 não resetar de fábrica não. É só desligar e ligar, né? Tem umas vezes aqui que ele trava aí, o boneco fica parado. E é? Isso aí pode ser crucial na hora de uma partida, né? Pode atrapalhar muito, né, filho? Então se você estiver pensando em comprar esse tablet pra jogar, já tenha em mente que só se for jogos realmente simples, jogos leves. Pois é, pessoal. E depois de alguns dias, acho que dois ou três dias testando esse tablet, fica complicado pra mim chegar aqui e falar coisas boas. Não dá, né, gente? A não ser o preço. Porque eu também tenho que ver o lado da empresa, né? Mano, ela trouxe um tablet, a Mutilaser, na casa dos 300 reais. Sendo que os tablets de entrada, por exemplo, de uma Samsung da vida, já custa 800, 1000, 1000 e poucos reais. Então, não dá muito pra fazer milagre. A Mutilaser, talvez se ela quisesse, ela conseguiria trazer um tablet mais potente, com uma tela melhor, com um processador melhor, com uma configuração melhor no aspecto geral. Mas quanto custaria? 800, 1000, 1500 reais, assim como seus concorrentes. Relevem, relevem algumas coisas, algumas críticas que eu vou fazer aqui, justamente por conta do preço, né? Não dá pra fazer milagre. Mas sim, eu vou contar todos os pontos negativos que eu achei. Principalmente aí se você olha pra tela. Vocês estão vendo aí um take que eu fiz? Que é nítido que se você tá olhando reto pra tela, legal, você consegue ter uma imagem interessante. Uma imagem confortável. Dá pra visualizar perfeitamente o conteúdo. Se você inclina ele, ou um pouquinho pro lado, ou um pouquinho pra baixo, você simplesmente não vê mais nada. O ângulo de visão é muito, mas muito curto. Então, em qualquer inclinaçãozinha, você vai perder bastante aí da visão, né? Da qualidade de imagem que tá passando na tela. Outro ponto que eu tenho que destacar é a fragilidade dessas telas aqui, que sim, elas tanto arranham com muita facilidade, quanto quebra, tá? Como eu disse, eu já tive assistência e o que mais chegava desses tablets era com tela quebrada. Quebra com muita, mas com muita facilidade mesmo. Então, eu recomendo que bote uma capinha. Outro ponto que me deixou bastante indignado foi com a fluidez do sistema. Tipo, você tá acessando um site, né? E aí você precisa trocar de aplicativo, sair dali do navegador e ir, por exemplo, pra seu joguinho, ou ir pra uma rede social, alguma coisa. Você vai sofrer muito, porque ele é bem, mas bem demorado pra trocar de um aplicativo pra outro. Tanto que, às vezes, quando você volta pro aplicativo que você estava antes, ele tem que recarregar, por mais leve que seja o aplicativo. Esse é o ponto ruim de ter apenas 1 GB de memória RAM, né? Ele tem 16 GB de armazenamento interno, o sistema vai ocupando 4, então sobra aí 12 GB pra você adicionar fotos, vídeos, aplicativos e jogos, né? Você consegue instalar muita coisa nele, mas o problema é executar essas coisas que você vai instalar, tá entendendo? Porque 1 GB de memória RAM deixa muito a desejar. O Android, ele sofre muito pra fazer todo o trabalho, né? Sendo que só o Android, ele já ocupa quase esses gigas todos. Então vai sobrar pouquinha memória pra ele executar os outros aplicativos. Que você que não sabe, eu sei que tem muita gente que já sabe, já expliquei isso em alguns outros vídeos, mas a memória RAM não é pra você instalar nada nessa memória RAM. Esse 1 GB de memória RAM é aquela memória temporária. É uma memória onde você abre um aplicativo, ele vai ficar alojado nessa memória, nesse 1 GB de RAM. Quando você sai dele, daquele aplicativo, ele esvazia essa memória RAM. Só que o sistema sempre vai estar ocupando uma parte dessa memória RAM. Por isso que, tipo, se fosse pelo menos 4 GB. Hoje em dia, hoje em dia, 4 GB de memória RAM é um padrão, digamos assim, pra produtos de baixo custo. Intermediários pra baixo custo. Esse aqui, ele tá bem abaixo do baixo custo, tá? Infelizmente, tá bem abaixo. Mas, pra algumas pessoas que não tem muito ali como gastar num dispositivo como esse, acredito, né? Aí é onde vem ali, talvez um pouco de contradição da minha parte, que, eu ia dizer, acredito que seria uma boa opção. É difícil falar que um tablet desse é uma boa opção. Outro ponto que eu preciso falar aqui pra vocês, que não é nada menos importante, é sobre a bateria. Sim, 2.000 mAh é pouco, gente. É muito pouco. Fazendo com que você consiga, aí se você for pra jogar, se você estiver jogando muito ali, mano, vai descarregar muito rápido, muito rápido mesmo. Algo em torno de 2 horas, tá entendendo? 2, 2 horas e meia, mais ou menos. Lógico, em uso básico, em uso bem moderado, ah, não, só mexer um pouquinho, mostrei um pouquinho ali. Aí, beleza, aí ele vai conseguir passar um tempinho a mais. Só que não muito, nossa, eu consigo passar 3 dias, 2 dias com o meu tablet. Não, se você começar, tipo, assistir vídeos no YouTube, ligeirinho essa bateria vai embora. Vai durar aí sim, nessa faixa de umas 3 horas. É de uso, né? De 100% a 0%. E pra recarregar, se você tiver um carregador aí na sua casa, de um celular, um carregador mais potente do que vem na caixa, é legal também, porque ele vai carregar um pouquinho mais rápido. Porque o carregador que vem na caixa realmente é bem, mas bem lento. Só que como a bateria não é tão grande, como eu falei no começo do vídeo, não é algo tão astronômico assim a demora pra carregar, beleza? E quando tiver carregando, ó, deixa quietinho pra evitar problemas. Mas é isso, se você não quer gastar muito, infelizmente você vai ter que adquirir isso e você vai ter que saber usar com inteligência. Evitar instalar o máximo de aplicativos possível. Instala realmente só o que você precisa. Tipo, eu instalei o Zoom aqui pra os meninos tentarem assistir a aula, né, deles de manhã. Eles conseguiram assistir, mas aquela coisa, se precisasse ali fazer alguma coisa na tela durante a live, né, digamos assim, a aula, seria muito, mas muito difícil trabalhar com dois aplicativos ao mesmo tempo. Então ele tem sim uma baita, uma baita de uma limitação. Eu preciso falar isso pra você, eu preciso ser claro, tá bom? Bom, então é isso, gente. Eu acredito que eu tenha explicado aí realmente os pontos fracos. Ponto forte, ficou difícil encontrar nele aqui. Se você tem um desse e você acha ele legal, por favor, coloca nos comentários se você tá pensando em comprar também e acha que, pelo que eu mostrei aqui, tá adequado pro seu padrão de uso ali, você acha que vai conseguir fazer um bom uso desse dispositivo, também coloca nos comentários e é isso, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau!